Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse workshop tão importante que nós estamos fazendo logo depois de termos voltado aí de uma imersão nos Estados Unidos, na costa oeste, então por isso o Velho Oeste, os segredos do Velho Oeste, e nessa primeira parte eu e a professora Carolina, nosso vice-presidente, vamos estar falando sobre Washington State e sobre o estado do Oregon, então essas duas grandes regiões que a gente tem aí, e depois na próxima aula, então continuem fazendo esse workshop, vocês vão ter acesso a toda a parte da Califórnia que a gente visitou. Então nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de como foi essa viagem, para vocês terem uma ideia, vamos falar um pouquinho também sobre as regiões para vocês compreenderem um pouquinho mais, mas a finalidade é para que vocês compreendam um pouco mais sobre essas regiões, na prática realmente, porque tudo que a gente estuda do mundo dos vinhos acaba tendo um impacto muito maior no nosso processo de aprendizagem quando a gente consegue visitar pessoalmente, então isso foi muito relevante para nós, muitos de nós já tinham visitado essa região, mas é sempre renovar os conhecimentos, a prof. Carolina é quem dá aula dentro da BSRS de Estados Unidos, mas é claro, né Carol, acho que tu viu outras coisas lá também, né, e a gente vai poder contar um pouquinho mais desses detalhes do que acontece na prática. Não, exato, e assim, é muito legal a gente poder visitar esses estados que vêm ganhando também notoriedade, né, então quando a gente fala de vinho nos Estados Unidos, a gente remete muito à Califórnia, né, então a gente pensa Califórnia, pensa Napa, né, mas não tem esse olhar, né, do Oregon, do Washington, e assim, não é totalmente culpa nossa, né, porque de fato chegam poucos desses vinhos no Brasil, né, então de fato, por mais que o que mais chega no Brasil são vinhos californianos, que claro, detém aí 85% da produção de vinhos dos Estados Unidos, entretanto, né, a gente viu muito lá esse crescimento desses estados e muito essa ideia também desse vinho mais premium, um vinho de qualidade, e isso uma fala muito comum entre todos, né, quando a gente falava, não, viemos de Washington, passamos pelo Oregon, então, ah, então tomaram excelentes cavernas de sauvignon, tomaram excelentes finose, então também essa representatividade que esses estados que a gente vai falar hoje aqui, né, esses estados que têm essa representatividade hoje, não só, né, por serem estados que vêm crescendo, mas em especial por serem estados que vêm se qualificando muito, que têm como característica esse produto um pouco mais premium, um pouco, né, e também com mais qualidade por consequência, né, então a gente vai poder falar hoje aqui desses dois estados que, para nós, assim, para mim que estudo conhecia um pouco, mas foram gratas surpresas, assim, que a gente teve em cada um dos lugares, porque acabaram, né, nos trazendo essa experiência da vivência, como a Pathy comentou, que acaba sendo um aprendizado muito legal para a gente, e poder compartilhar isso com vocês aqui é, de fato, o grande objetivo das nossas missões, né, quando a gente vai, faz uma missão, a gente faz a missão querendo se qualificar, querendo trazer para as nossas aulas mais experiências, mais informações, e também podendo, né, quem sabe aí ser uma referência para quem quiser visitar essas regiões, poder também nos chamar, né, e a gente vai, com o maior prazer, estar também passando essas informações para vocês. Isso aí, hoje também nós vamos dar dicas de enoturismo, né, porque não à toa a nossa área de estudos é tão boa, porque a gente pode fazer turismo também, então vocês vão conseguir aproveitar como um todo, para conhecer um pouquinho mais dessa região, e também para entenderem um pouquinho como funciona o enoturismo lá, né, quais são as experiências disponíveis, é claro que quando nós vamos visitar as vinícolas, as nossas visitas são mais técnicas, então funciona um pouquinho diferente na maior parte delas, alguma outra que a gente não tem uma visita tão, tão técnica, mas a maior parte delas é uma imersão mesmo naquela produção, e o que é legal, assim, é que a gente consegue ter uma melhor ideia da região quando a gente estuda a região como um todo, porque se a gente for visitar aquela região, vamos supor que nós fôssemos lá sem ter estudado nada disso, né, e aí a gente chegasse lá, cada produtor fala muito de si, não fala muito da região como um todo, então a gente conseguiu compreender tudo isso, porque nós todos estudamos vinho, né, então a gente conseguiu compreender tudo isso antes de chegar lá, e quando a gente chega lá, a gente só vai juntando as peças, né, vai unindo as peças do que cada produtor nos passa, então, por isso que é importante também estudar o destino quando vocês vão, porque torna tudo muito mais fácil na hora de compreender quando a gente tá lá, né, porque às vezes a gente estuda lá, Red Mountain, né, que a gente visitou, aí a gente tá estudando aquilo, estuda o nome da EVA, mas a gente chegou lá e a gente perguntou, qual que é a Red Mountain aqui, porque a gente quer entender, então a gente consegue sentir o terroir, né, ou é lá, a gente vai comentar depois, mas até coisas próprias que só tem naquele espaço, como no sul da França, que tem o tipo de garriga, assim, né, daquela erva, a gente também viu isso em Red Mountain, então a gente consegue sentir o aroma daquilo, isso é muito legal poder vivenciar essas coisas, então por isso que a gente faz essas imersões, pra poder trazer todo esse know-how pra vocês, e sempre informações mais atualizadas, porque se a gente vai, às vezes, compreender uma região no próprio site, ou na própria informação que a região, que uma EVA nos fornece, às vezes, não é tão, tão atual do que o produtor tem pra nos passar. Então vamos lá, né, vamos compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que a gente viu lá, por meio das fotos. Primeiro eu vou situá-los, já que a gente tem aí, deixa eu botar nossa imagem pro lado aqui, já que a gente teve aí todo um tour na Costa Oeste, então vejam que a gente começa aqui por Seattle, e depois a gente entra um pouquinho, né, a gente vai em direção a leste ali, depois a gente retorna à parte oeste. Eu até coloquei duas fotos pra vocês verem o quanto vai mudando essa imagem, então só pra vocês compreenderem, tem as montanhas de Costa aqui, e tem Cascade Mountains, que são montanhas que fazem com que esse território aqui dentro, de Washington State, ele fique muito seco, como um clima semiárido. Então isso faz com que quando a gente sai, né, dessa cobertura das montanhas, a gente tenha muita umidade desse clima marítimo. E quando a gente tá aqui pra essa zona mais a leste, a gente tem um clima muito, muito, muito seco. Então essa paisagem muda muito, as uvas mudam muito, então não adianta a gente falar aqui de Washington State, por exemplo, que esse estado tem muita diversidade, tem algumas uvas que a gente vai falar que em geral se planta, mas que acaba tendo essa diversidade pela diversidade muito extrema de terroirs. E essa é uma região que é a segunda, o segundo estado mais produtor, mas eles têm aumentado muito a quantidade de vinícolas. Então a gente pode imaginar aí que esse estado tem mais ou menos a mesma quantidade de vinícolas que a gente tem hoje no Brasil, tá? Mais de mil vinícolas. Mas nos últimos anos, em alguns anos em específico, eles tiveram 50 novas vinícolas por ano, ou mais, tá? Então são dados importantes que nos mostram o quanto o vinho é importante, é tradicional, porém vem, assim, crescendo a passos largos. Então muitas vinícolas surgindo, muitos produtores que a gente vê aí, né, Carol? Testando um monte de coisa. Então isso também é bem cara de novo mundo, sabe? É diferente do que quando a gente visita aquelas regiões na Europa que a gente já sabe que uvas a gente vai encontrar ali. No máximo vão estar testando uma híbrida ali por questões climáticas de dificuldade de produção. Mas nesse caso, a gente vê um teste muito grande, a gente vê às vezes alguma vinícola com uma ideia maior, usando mais, vocês vão ver depois no Oregon, por exemplo, usando mais uvas espanholas, outros usando mais francesas, outros usando portuguesa, enfim, tem uma diversidade muito grande. Por isso que a gente vai dar, assim, um geral, né, do que a gente viu. Mas, assim, tem vinícolas, que eu até trouxe depois na foto pra vocês verem um pouquinho, que é uma lista de uvas. Tipo, não é uma, duas uvas. Alguma outra vinícola, no Oregon, que isso tá mais claro, tipo Pinot Noir e Chardonnay, ok, mas, em algumas vinícolas, é uma lista e tem marcas diferentes ou uma vinícola tá situada numa EVA e ela produz em um monte de outras EVAs. Então, isso é muito comum acontecer lá. Às vezes a gente vai falar de um produtor que tá numa certa EVA, mas que ele produz em um monte de outras EVAs também. Então, continuando aqui no nosso mapa, só pra vocês observarem, então, que a gente foi descendo aqui, né, a gente fez parte de Washington, depois a gente foi descendo pra Oregon, quando a gente faz a última vinícola no Oregon ali, a gente desce até lá no Napa Valley pra começar as visitas novamente. Então, a gente viajou muito de van, a gente fez muita parte terrestre. Então, ali de Seattle ou até São Francisco, a gente fez tudo de van. Muitas vezes a gente nem almoçava, né, Carol? A gente pegava uma coisa no supermercado, assim, e consumia porque não tinha tempo e porque a gente quer otimizar ao máximo, né, pra fazer todas as visitas possíveis aí. Então, é cansativo, claro, fazer, às vezes, uma viagem dessas técnica, porque a gente não tava fazendo a turismo, simplesmente pra descansar. Então, a gente teve bem essa meta, assim, da quantidade de vinícolas pra conseguir explorar melhor cada região. E por isso até que a gente tá fazendo essa divisão de regiões nesse workshop pra vocês. Porque se a gente passasse até a parte da Califórnia aqui, nós íamos ficar pelo menos duas horas e tanto. Então, a gente fez essa divisão pra que na próxima semana, na próxima semana não, daqui duas semanas vocês consigam ter uma ideia aí de Califórnia um pouquinho melhor que o professor Maurício e a Marta, que vão trazer pra vocês aí tudo dessa parte. Então, quem quer saber especificamente de Napa, que é uma região muito turística, que atrai, assim, muitos turistas o ano todo, do mundo inteiro, vocês prestem atenção na próxima aula. Porém, aproveitem se vocês conseguirem visitar o Washington State e Oregon, porque nós degustamos ótimos vinhos por lá e vale muito, muito a pena conhecer. Aliás, a paisagem é super bonita, tá? Então, continuando. Só comentando, assim, acho, né, Paty, a gente falou aí sobre essas questões da natureza, né, dos critérios edafoclimáticos aí, porque quando a gente fala, né, em Estados Unidos, é um país continental, assim, como o Brasil, né, e com uma divisão muito importante, assim, leste e oeste, né? Então, e quando a gente fala em Washington, às vezes causa uma confusão nas pessoas, né? Então, Washington DC, que é onde está a capital dos Estados Unidos, né, e Washington State, então nós estamos falando um na costa leste, outro na costa oeste, então só pra localizar. E como a Paty falou, essa questão é importante da proteção do relevo, né, pra essas regiões. E também destacar aqui a importância do enoturismo, que mesmo o Washington State e o Oregon, né, não sendo, de fato, né, não tendo tanta relevância enoturística quanto tem na APA, por exemplo, né, dentro da Califórnia, também há o entendimento da importância do enoturismo, né, então, assim, mesmo nesses estados aonde nós temos uma viticultura mais recente, né, países, sim, estados que vêm de forma mais recente implantando vinícolas, como a Paty comentou, né, mas esse olhar muito pro enoturismo, porque os Estados Unidos compreendem a importância do enoturismo pra consumo doméstico, né, então acho que isso é uma coisa bem legal da gente reportar, porque é algo que, às vezes, o brasileiro, né, a viticultura brasileira ainda não entendeu essa importância do enoturismo pro consumo doméstico. A Austrália fala isso muito, né, e viu uma mudança no seu perfil, os Estados Unidos também, e esses estados que têm esses vinhos mais premium, como é o caso de Washington State e o Oregon, essa importância muito, né, do enoturismo e o consumo através do enoturismo, né, então a gente viu isso muito lá, então também pra vocês ficarem de olho, a gente vai falar, né, tem aqui imagens pra mostrar pra vocês, mas que fiquem de olho nessa importância, né, a Paty conhece aí muito sobre turismo, né, objeto de estudo da carreira dela aí também, mas é muito importante a gente falar disso aqui, né. É, essa valorização do turismo local, né, de quem é de dentro do país. Primeiro porque, assim, a gente vê que o atendimento, gente, é uma loucura, assim, né, porque eles atendem muito bem em todas as vias. Esses dias eu via uma piada em relação a isso, às vezes a gente vai pra Europa e alguém, né, fecha a cara, assim, pra nos atender, não tem uma hospitalidade tão calorosa, e aqui, por mais que as pessoas não sejam tão, tão calorosas, quando a gente chegava nas vinícolas, geralmente a pessoa já chegava pra nos atender, assim, com sorriso no rosto, muito simpáticos, né, então, assim, o atendimento em geral foi muito, muito bom, muitas pessoas muito dedicadas a nos explicar, então isso é muito legal, eles são preparadíssimos pra ir no turismo, acho que é isso que a Prof. Carol tá falando, assim, né, a gente vê esse preparo em relação a tudo, e eles trabalham muito com clubes, então os Wine Clubs são, né, o forte, bom, a gente até fez piada interna quando a gente chegou na primeira vinícola, e tinha WC, né, no valor diferente, um monte de experiências exclusivas pra WC, e nós, não veio à mente logo, né, os Wine Clubs são o forte de muitas vinícolas, então eles têm aqueles clientes fiéis, eles trabalham muito bem com isso, inclusive, até nessa primeira vinícola que a gente vai comentar, tem uma brasileira que trabalha lá, e ela nos contando sobre como é mandar vinho pros outros estados, como cada estado tem uma legislação diferente, então, nos Estados Unidos, meio que cada estado tem as suas leis próprias, né, claro que todos obedecem as leis federais, mas muitos têm leis distintas entre os estados, então, uma vinícola, por exemplo, que tá situada em Washington State, então, no estado de Washington, ela não consegue mandar pra outros estados, ou ela tem dificuldades em relação a isso, muitos podem receber, outros não podem, então, eu fui na esperança, por exemplo, de mandar vinho pra outros estados, né, pra poder receber, mas não teve como, né, então, muitas não conseguem mandar pra outros estados, então, essa é uma dificuldade, por isso que pra eles receber no enoturismo é muito impactante, porque as pessoas podem levar dentro do máximo, né, porque aqui qualquer viagem dentro do país é como se fosse uma viagem internacional, então, dentro do que eles podem levar de um estado pra outro, se vende dentro da vinícola, então, isso é muito benéfico, só que a gente tem que pensar que, no Brasil, cada estado não tem essa característica, mas, ao mesmo tempo, logística pra nós é muito custo, então, quando a gente pode vender dentro da vinícola e outra, né, o produtor tá vendendo direto, isso é, assim, impacta demais no faturamento desse produtor, então, é saber atender, é saber receber, é ter espaço pra fazer essa conexão com as pessoas, e isso a gente viu muito lá, assim, então, foi realmente muito interessante. Aqui eu deixei, pra que vocês possam observar, o estado, né, a grande região, então, Washington, e depois o Oregon, que a gente vai falar, que deixei ainda a Califórnia, mas, enfim, a gente vai falar até o final do Oregon aqui, né, então, Washington, aí, dentro da região de Washington, Puget Sound foi uma região que a gente visitou, e dentro dessa região teve, visitamos Novelty Hill e Chateau Saint-Michel. Depois nós vamos falar de Columbia Valley, dentro de Washington ainda, com uma característica totalmente distinta de Puget Sound, dentro de Akima Valley, então, em EVA, dentro da EVA de Red Mountain, que daí nós visitamos a Aedes e a Cayona. E dentro do Oregon, então, nós visitamos mais Willamette Valley, então, dentro de Willamette Valley, tem a região de Dundee Hills, que nós visitamos Socol e a Domaine Serene, e dentro de Willamette Valley, nós visitamos Eola, com a Avenida Colantica Terra, e dentro de Willamette Valley, visitamos a King State. E depois, nós visitamos uma última regiãozinha, um pouquinho mais deslocada, ali na nossa saída do estado do Oregon, que foi em Junca Valley, a Bacela. Então, são EVAs, American Viticultural Area, então, quem quer entender um pouquinho mais, pode assistir as nossas outras aulas aí, que a prof. Carol fala bastante sobre esse tema, mas é a indicação geográfica dentro dos Estados Unidos. Então, é como se fosse a denominação de origem, vamos dizer assim, que só tem um nível, mas não é tão, não tem tanta tipicidade do que quando a gente vai comparar aí a uma denominação de origem europeia, tá? É um pouquinho mais ampla. No sistema europeu, acho que fica muito mais similar a uma indicação geográfica, né, Carol? Se quiseres dar só uma contextualizada sobre isso. É, mas porque quando a gente fala nos Estados Unidos, a gente está falando muito mais com relação a limitações geográficas do que com características de uva, de determinação de produção, né? Então, os Estados Unidos, quem delimita isso, né, é o TTB, é o organismo federal que estabelece se pode ou não ser uma EVA, né? Então, a área encaminha para o TTB a solicitação de uma EVA, e essa EVA, ela tem uma delimitação geográfica, né? Então, ela não tem essa questão com relação a que uvas pode plantar, não pode plantar, se chamar de reserva, como a gente encontra, né, na denominação europeia, como a Pathy comentou. Então, é muito mais uma delimitação geográfica, claro que, quando a gente fala em geografia, a gente está falando em elementos que envolvem relevo, clima, solo, né? Óbvio, mas não necessariamente a gente vai ter outras regras com relação à produção ou com relação de viticultura, por exemplo, ah, pode plantar tanta produção por hectare, então, não tem esse cuidado, é uma questão mais com delimitação geográfica mesmo. Isso aí. Então, vamos para as regiões que a gente visitou, começando por Washington State, então, é claro que a gente não pode falar como um todo, né, como eu comentava com vocês, porque é uma diversidade muito grande entre as regiões que a gente vai falar. Eu comentei para vocês sobre Cascade Mountains, que vai fazer esse anteparo para o ar frio do oceano. Então, dentro dessa primeira região que a gente visitou, vejam que ela está a oeste das montanhas. Então, aqui é um lugar com bastante umidade. Por isso que aí é muito interessante. Eles vão plantar Pinot Noir, vão plantar Riesling, só que eles vão plantar várias uvas híbridas, né, Carol? A gente não conseguiu degustar propriamente muitas uvas dali, porque a gente conseguiu em dois produtores que são bem tradicionais, assim, principalmente Chateau Samichelle, que é mais tradicional, mas é legal ver essa produção abrindo os olhos para as uvas híbridas por essa dificuldade da umidade, né? É, não, e é bem isso, assim, é que nós estamos, assim, né, nós estamos, nós chegamos por Seara, né? Então, nós estamos ali, né, na questão, falando em turismo, né, onde o turista vai chegar, né? Então, assim, eu preciso ter esse olhar, né? Então, eu preciso, nesta região, por mais que ela não seja uma região da mais ideal para a produção de videiras, né, mas é uma região que eu preciso ter áreas de produção para visita, eu preciso ter uma área produtiva, então, tem, eu me lembrei muito quando a gente foi para Hunter Valley, né, lá no, do ladinho de Sydney, né, na Austrália, assim, tem uma importância por quê? Porque tem muito próximo de Sydney, né, igual aqui com Seattle, então, sim, tem uma região que é muito úmida, né, o brinco que Seattle, quem assiste filmes em Seattle, a maioria das vezes está chovendo, né, tem aquele aspecto de neblina, né, então, é muito, não é de fato uma região mais propícia para os tradicionais Cabernet Sauvignon que a gente tem no estado de Washington, né, mas é uma região que tem um apelo turístico muito importante e para dar conta dessa região, né, o aparecimento das híbridas aí, então, é bem interessante esse olhar, né. Tanto que os vinhos que a gente degustou, vamos falar aí das duas vinícolas, então, a gente, essa foto é do Chateau Saint-Michel, mas a gente foi na Nova Eute Hill e depois no Chateau Saint-Michel, na Nova Eute Hill foi onde a gente fez direto um food pairing, uma harmonização com chips, né, então, de cara fomos recebidos bem a lá americana porque eram chips de diversos sabores, então, eram todos saborizadas e cada uma da harmonização e nessa harmonização a gente teve vinhos de Columbia Valley, de outra região, então, não foram todos vinhos de Puget Sound, foram vinhos de outra região porque essas vinícolas tem, né, uvas ou compram vinhos para poder viabilizar, para terem mais produtividade aí, poderem receber nesse enoturismo, mas um enoturismo muito bem preparado, essa vinícola tinha espaço externo, né, Carol, bem legal ali para receber os... Não, é bem legal, só para mostrar aqui, né, eu comprei aqui dessa vinícola, né, Nova Rio que a gente está falando, é um Sauvignon Blanc, ele tem um pouco de Semi-On e ele é, vocês podem ver aqui, Columbia Valley, né, então, é isso que a Pathy está falando, né, então, mas por que que eu tenho essa vinícola aí? Porque aí é onde o enoturismo está mais fácil, né, eu estou do lado, todo ladinho de Seara ou aonde as pessoas chegam, então, para fazer... Passar no final de semana, né, a folga, o pessoal vai divertindo a vinícola. É, então, assim, é uma família, né, são dois, tem, inclusive, a gente brincou porque eles têm duas marcas, né, então, de como é que funciona a comercialização das duas marcas que eles têm, mas é muito, é muito isso, assim, esse olhar do turismo, do atendimento, da experiência, então, eles têm muitos casamentos, ela falou, né, então, tem vários, vários eventos que eles fazem, para atender esse turista, e a grande maioria, né, então, pelo menos, não nos ofereceram lá nenhum vinho que fosse, né, de uvas elaboradas ali, né, então, eram todos os vinhos que vinham de Columbia Valley, então, claro, com, enfim, aviês menores, né, com Red Mountain, entre outros, né, mas o, mas super bem preparados, com uma gastronomia super legal, esse pairing aí, foi maravilhoso, com as batatas, né, eu brinquei esses dias em aula, com os alunos, que tinha harmonizações com batatas, e com pipoca, né, nos ofereceram, então, assim, então, super interessante, porque isso é uma experiência diferente, gente, é pronto, é batata torres, que tem nos Estados Unidos, no supermercado, só que, claro, é uma batata um pouco mais premium, vamos dizer assim, né, mas é refilhada, mas é sabor artificial, e teve de ovo, inclusive, eu até brinquei, né, nada harmoniza com ovo, pra que botar batata com ovo, mas é interessante, assim, como experiência interessante, a gente degustou ali, então, com trufas, um corte, aromatizada com trufas, um corte de SM, então, Renache, Mauvais de Rui, Sirá, e, isso, acho que de mais importante dali, e muito pertinho dali, a gente já partiu, então, pra Chateau Saint-Michel, esse é o produtor mais importante aí, né, Carol, então, claro que é uma vinícola muito maior, é, outro perfil, a gente até tava numa sala de degustação, com um monte de outras pessoas, ali, é um lugar super amplo, teve evento nesse mesmo dia, então, esse sim é um lugar, que o pessoal da própria Nova Eute Rio, nos passou, que eles estão, o Chateau Saint-Michel, tá muito focado nos eventos, então, assim, claro que tem a parte toda, de tasting ali, de degustação dos vinhos, mas, é muito, muito foco em fazer eventos. É, não, e é legal, assim, o que eu chamei, chama atenção, assim, pra, quando a gente tava no Nova Eute Rio, como a Patti falou, ela nos falou, olha, Chateau Saint-Michel, tá, tá destinado muito, assim, ao turismo, só que, Chateau Saint-Michel, é um vinho que chega pra gente no Brasil, inclusive, está nas nossas aulas, então, o nosso desejo de chegar, né, nessa vinícola, porque, claro, é uma vinícola hoje de propriedade da família Antinori, né, então, tem esse, chega mais ao Brasil esses produtos, a gente degusta um super, eu gosto muito do vinho, é um heróica, né, é um, é um Riesling, elaborado no estilo alemão, então, a gente tem esse, esse olhar, né, tá nas nossas aulas, então, é um vinho que a gente queria degustar lá, e, e fomos super bem atendidos, né, por mais que tivesse uma demanda grande de pessoas super bem atendidos, e o que mais chamou atenção pra mim, assim, e pra ilustrar essa questão do enoturismo, que o Chateau Saint-Michel, mas, assim, a gente degusta de novo, a gente degusta vinhos que vêm de Colúmbia, né, então, assim, as uvas vêm de Colúmbia, né, mas estão aí próximos de Searo, e, nós, tinha um show, né, do Robert Plain, no, no, no gramado da Vinícola, né, então, assim, algo que é surreal, se nós pensarmos, assim, né, tem um, um show, né, de um super artista aí, no gramado da Vinícola, e, ao mesmo tempo, assim, a Vinícola super preparada, vocês estão vendo aí, tinha os, os barris, né, com saca-rolhas, então, tinha vinho pra comprar, você vinha aqui, tirar, abria o vinho, né, o saca-rolha, tomava na, no, no gramado, assim, então, algo que é do dia-a-dia, né, então, algo, assim, que não precisa de muita, muita cerimônia pra acontecer, e, aqui, nessas duas fotos da esquerda, eu mostro ambientes que, pra mim, chamaram muito a atenção, assim, que são ambientes de experiências, né, então, iglus pra experiência, né, tinham, assim, áreas que você reserva, que estão dentro desse grande complexo, que é a, o Chateau Saint-Michel, mas que são isolados, pra você ter uma experiência individual, e essa última fotinha, à esquerda, é o espaço do Wine Club, né, que é isso, era isso que a gente, chamava muita atenção da gente, qualquer vinícola que a gente chegasse, tinha um espaço, espaço para o Wine Club, então, que, por mais que tu quisesse entrar, tu não podia, porque tu não era do Wine Club, né, então, eu acho que esse gostinho de que alguém que chega, não, mas eu também quero fazer parte disso, sabe, então, achei muito legal, é super preparados, assim, assim como a Laura, né, lá da Nove Rio, nos disse, eles está, eles de fato, estão focados muito, nessas experiências, tem vinhos bons, excelentes, são vinhos muito bons, né, então, assim, não perdem nada em qualidade, mas, de fato, eles estão muito focados, né, nesse atendimento mais em volume, né, de pessoas, em grande quantidade, no ambiente deles, né. Lá, nós degustamos, só para vocês terem uma ideia aí, a Ligoté, de Upland Vineyards, Pinot Gris, de Akima Valley, e Renache Cabernet Sauvignon, de Columbia Valley, então, né, nada, só, é, por ali, eu pedi, eles nos serviram um ice wine, também, né, lá, nós degustamos, é, sorry, indo para Columbia Valley, que daí sim, é o principal da produção, de Washington State, ali, é um, um clima, semiárido, realmente, porque, imagine, né, alguns desertos estão próximos disso, ou até um pouco mais do que eles têm lá, de precipitação, então, realmente, é muito, muito seco, ali, o destaque vai para Riesling, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirah, enfim, mas, de outras brancas, às vezes, a gente vê alguma coisa até de Chardonnay, um pouquinho de Sauvignon, então, aí, nós temos toda essa parte, né, das montanhas, que faz com que, barre esse clima marítimo, e que fique, então, muito mais seco. Dentro de Columbia Valley, eu recém comentei com vocês um vinho aqui, né, um Pinot Gris de Iaquima Valley, que a gente degustou, Iaquima Valley, por isso que a gente tem que entender as regiões, porque vai, Iaquima Valley, onde é isso? É dentro de Columbia Valley, então, isso sim, né, a gente conseguiu degustar, não só naquela vinícola, né, naquelas em Puget Sound, mas também lá dentro, e depois também fomos para Red Mountain, Red Mountain é a grande região, acho que até em valorização internacional, assim, é a AVA destaque que tem em Washington State, né, Carol? Exato, não, e aí a gente vai vendo, né, porque Columbia Valley, a gente está num, como a Pathy comentou, né, o clima semiárido, mas a gente tem presença de rios, que acabam sendo, né, importantes efeitos moderadores, e acabam ajudando, mas claro que também eles têm irrigação presente aí, né, então, é um favorecimento para castas tintas, né, e castas tintas super maduras, né, com excelente amadurecimento, mas de novo com parcelas, né, então, isso é uma coisa muito interessante, porque dentro de um, mesmo dentro de Red Mountain, a gente, de acordo com a parcela, de acordo com a exposição solar, já se tem um entendimento de quais são as melhores castas que eles se apresentarão, claro que tem um olhar muito em Red Mountain para, para castas tintas, né, mas também com perfis bem interessantes, assim, então, algo que, por mais que seja uma região não, não muito grande, né, uma região aí menor, mesmo assim, com diferenças com relação às exposições, às áreas, às inclinações, então, isso fica muito claro quando a gente olha para essa imagem, inclusive, que vocês estão vendo aí, né, que é uma imagem muito interessante, porque a gente vai vendo, quando vai chegando próximo das encostas, então, a gente tem um perfil diferente do que quando a gente vem mais para a planície, né, então, isso é um olhar que eles têm muito e fazem com que dentro, mesmo dentro de Red Mountain, eles tenham parcelas que já compreendem essas apresentações diferentes, né. É, ali em Red Mountain, o grande destaque vai para Cabernet Sauvignon, umas cortes bordaleses em geral, então, essa região, claro que muitas vinícolas estão estrategicamente ali por ser uma região muito renomada, mas que, vocês verão, né, de novo, tem uva de tudo que é lugar, lá nós visitamos a Rédios e a Cayona, aqui eu só trouxe essas fotos para vocês verem, quando a gente estava ali perto de Cearo, logo saindo de Cearo, era úmido, tá, isso aqui é nativo, tipo, úmido, úmido pra caramba, e depois, começa a ficar tudo seco, muito seco, então, assim, esses contrastes são muito interessantes, assim, a gente está dentro da van, na estrada, quando vê, está totalmente seco, mudou totalmente essa imagem que a gente tinha, então, essa primeira vinícola, a Rédios, que a gente visitou, é de franceses, né, Carol, mas que, franceses que estão plantando uvas portuguesas, dentro da região ali, e, inclusive, a gente degustou, estou olhando aqui, tá, vou pegar minha colinha, solzão e tinta cão, toriga nacional, e um corte bordalesa ali, com Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Fram, Malbec, Srape de Verdot, solzão e toriga, então, é um francês com um pouquinho ainda de portugueses, e eles até nos trouxeram champanhe pra gente degustar, super legal a dinâmica, escrever na garrafa, deixar ali na biblioteca deles, na exposição, então, uma família super, super receptiva, a gente comeu muito bem ali também, então, isso eu posso dizer, assim, que no geral, as experiências também trouxeram uma comida muito interessante, nada às vezes que precisa ser aquele pratão, assim, né, mas muitas vezes a gente comia de forma descontraída, e era super gostoso, imaginem, né, e a gente tava no mar externo, num clima super seco, então, pode ficar por ali, e não tava tão quente, então, ficar na sombra ali, é bem interessante, e o que eles produzem, de uvas, elas são orgânicas certificadas, aqui eu trouxe o selinho, orgânicas e biodinâmicas, e o Washington State tem uma parceria com o Certificado de Sustentabilidade de Origem de Salmão, então, nesse mesmo órgão, eles fazem essa certificação junto do vinho, né? E, assim, eu queria comentar justamente isso, essa questão do selo, né, que eles, e eles falam muito essa questão do biodinâmico, do orgânico, né, é claro que é uma região seca, né, gente, então, é um pouco mais fácil tu lidar com o orgânico, tu não tem tanta questão de miúde ou ídio, né, essas doenças que afetam por conta da umidade, mas eles têm uma filosofia, né, então, o biodinâmico é muito mais do que orgânico, né, é uma filosofia, então, é bem legal, e quando eu questionei sobre as uvas portuguesas, que eu tinha visto logo que a gente chegava, né, eles falaram muito por conta dessa região, essa é uma região quente, né, ela é uma região quente, então, ela tem essa predisposição para essas uvas mais tintoreiras, que são clássicas dessas uvas portuguesas, então, com bom amadurecimento, que toleram esse calor, essa incidência solar maior, né, então, também tinha, tem uma questão de adaptação, porque eles, como franceses, é claro que eles iam querer fazer, né, cortes bordaleses aí, né, sem sombra de dúvida, mas essa, essa inclusão de castas portuguesas, vem também por conta da adaptação à região, né, e que, claro, e a tendência, óbvio, de fazer algo também diferente, de atender mercado, né, com certeza, e eles são uma família que trabalha muito com o mercado internacional, então, eles têm esse, já esse know-how aí, de exportação, de mercado, de, então, eles, né, estudam também isso tudo para poder ter esse produto diferenciado, mas é muito interessante por conta dessa adaptabilidade, né, e com certeza os franceses não começaram a plantar essas uvas portuguesas, né, porque tinham experiência com isso, e muito mais pela adaptação ao local, né. E depois dali, nós partimos, então, para a Cayona, a Cayona, a gente começou degustando rótulos escrito Cayona, quando a gente viu, estavam nossas outras marcas aqui, tá, então, porque eles, enfim, produzem para essas outras marcas, e tem uma diversidade muito grande de vinhedos, bom, vou dizer assim, ó, da Cayona mesmo, é Merlot, Cabernet Sauvignon, Riesling, Chardonnay, Chenablan, Saint-Giovese, e depois a gente já vai indo ali, tá, para os outros vinhedos, aí é muito similar, é muito Cabernet Sauvignon, Malbec, Betis Sirá, e depois tem Roussane, Vionnier, Gewürztraminer, Zinfandel, então, é uma diversidade imensa, que a própria Cayona, produz, e vocês conseguem degustar, com outras marcas ali nos rótulos, mas uma diversidade muito importante, e na região, deixa eu só voltar no mapinha aqui, mostrar para vocês, tem Red Mountain, e uma montanha aqui do lado, que é maior, e por que Red Mountain, né, porque durante a primavera, fica avermelhado, uma planta fica num estágio, que fica avermelhado, então é montanha vermelha, só que desse outro lado, também tem outra montanha, o que faz com que ali, realmente seja assim, ó, muito, muito seco, muito, muito quente, tá, mas claro que, a gente, tem essa proteção, de qualquer forma, mas tem uma ventilação importante, que ajuda a manter essa, essa, essa região um pouquinho assim, mais amena, tá, porém, essa montanha, eu tive que botar uma foto minha, porque eu acabei não tirando foto especificamente, de Horse Mountain, para vocês verem, é uma montanha muito maior que Red Mountain, então a gente chega lá, tem que se localizar assim, né, onde é Red Mountain, onde é Horse Mountain, e a gente começa a entender, por isso que a gente fala, que é tão importante estudar pelos mapas, né, Carol, porque sem isso, a gente não consegue ter uma ideia muito bem do terroir, então o vento consegue entrar por meio dessas montanhas, e, e deixar um pouco mais fresco, né, ou ajudar nessa amplitude térmica ali da região. É, e é, e é assim, o que é uma questão, até eu coloquei numa outra, na outra foto, coloquei uma foto nossa ali, porque mostra exatamente uma questão que é muito forte, que é a incidência solar, né, então, tem muita incidência solar, a gente tá, né, quase divisa com o Canadá, né, ali, claro, a gente tá, é uma região fria, né, que tem grande amplitude térmica, mas que tem uma incidência solar muito, muito forte, então, isso é uma questão importante, as uvas não estavam, gente, isso aqui é quase final de agosto, né, e a gente tá aí com as uvas que não estavam maduras, elas iam demorar até, né, quase final de setembro, para serem colhidas, então, se a gente pensar em hemisfério norte, né, então, algumas regiões que a gente foi mais para baixo, já estavam com a uva a mais em estágio de amadurecimento, aí não, né, aí não, então, a gente não tinha isso, então, mas, a gente tem uma grande incidência solar, e isso ajuda muito na questão do amadurecimento, né, então, bem, bem legal essa questão da incidência solar dessa região, e dessa região eu trouxe, né, trouxe lá da Cayona, então, eu trouxe um Cabernet Sauvignon, para vocês verem aqui, Red Mountain, Red Mountain, e eu trouxe de lá, que era um desejo meu, trazer um Ice Wine, tá aqui, tá, porque, porque eu pensei em trazer um Ice Wine, porque era um lugar que mais, mais possivelmente eu conseguiria um Ice Wine, né, porque pensando em estar próximo, né, de uma região mais fria, e de fato ele falou que conseguem fazer Ice Wine aí, e segundo a regra deles, então, né, lá da, 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 AVA, aí sim eles têm uma regra, até ele comentou, essa regra ela vale só para Ice Wine, né, então, para Ice Wine eles precisam colher essa uva, de fato, aproximadamente menos 10 graus Celsius, então tem que estar nessa temperatura para eles poderem colher e elaborar o Ice Wine com, né, com essa informação que é, aqui é o que vocês conseguem ver, tem escrito Red Mountain AVA, para receber essa AVA, então eles precisam colher essa uva congelada no vinhedo, né, então aproximadamente menos 10 graus Celsius, então eu comprei esse Ice Wine por ser uma região que de fato, né, tá calor, tem incidência solar, mas, né, quando é, faz o frio, faz o frio mesmo, né, então é uma região que de fato tem neve, de fato, né, tem a presença desse frio mais exacerbado, a ponto de congelar o vinhedo, né. Isso aí, vamos para o Oregon, então, finalizamos na região mais importante de Washington State, e no Oregon muda completamente, porque aí a gente tem um clima super fresco, o Oregon é conhecido por Pinot Noir Chardonnay, elegantes, caros, porque o Pinot Noir aí, geralmente, é um pouquinho mais caro aí, mas é um, são vinhos, assim, super elegantes, né, então a gente saiu da potência daquele clima super seco, e com bastante incidência solar, como a prof. Carol falava, mas agora a gente muda completamente o clima, temos uma altitude um pouquinho maior, e começando por Ilumet Valley, a gente, além de Pinot Noir e Chardonnay, a gente viu bastante Pinot Gris, é uma região pioneira, e é principal ali do estado, então Ilumet Valley é a grande região, assim, né, depois a gente vai comentar um pouquinho mais para baixo, numa vinícola que a gente passou, mas que nem de perto tem a mesma relevância que o Ilumet Valley, e dentro de Ilumet Valley, a gente visitou Dundee Hills, então nessa região, a gente foi direto para Socol primeiro, e depois Domaine Serene, dois estilos completamente distintos aí, a Socol mais contemporânea, né, e a Domaine Serene mais, vamos dizer, clássica, a gente conseguiu, na Socol degustar um monte de vinho diferentes, e na Domaine Serene, a gente conseguiu fazer meio que uma comparação de Pinot Noir, que foi o principal, a gente teve também Chardonnay, mas muito mais focado em Pinot Noir. Então, da Socol... É importante, né, falar com relação a isso, né, com relação ao órgão, porque a gente não tem mais aquela proteção como nós tínhamos, né? Volta a umidade, gente. Volta a umidade, então, assim, mas é uma região que, de novo, tem bastante incidência solar, a gente consegue ter boa incidência solar, amplitude térmica, mas a gente está mais suscetível à umidade. Então, por isso que aqui a gente tem essa vocação maior para Pinot, né? Então, quando a gente fala em produção, sim, 90% da produção do Oregon é focada em Pinot. E aí, claro, porque as outras variedades, não é que não possa ter, né, gente, mas a dificuldade, ela é muito maior em você pensar em produzir uma ou outra variedade, como Cabernet Sauvignon, que vai precisar de janela de amadurecimento, como a gente consegue em Red Mountain, então, né, por conta dessa estação mais seca, né, e essa amplitude térmica. Então, de fato, uma vocação muito foco, né, porque nós deixamos de ter aquela proteção que a gente tinha da Cascadia e passamos, então, a ficar mais suscetíveis a essa influência do, aqui em especial, né, do, das brisas do Pacífico que chegam aqui nessa região, né? Isso aí, nessa vinícola na Socol, a gente degustou, tinham vinhos, na verdade, de Columbia Valley também, de Willamette Valley, especificamente de Dundee Hills, e acho que isso, das principais regiões. Claro que muitos dos vinhos, eles nem colocam a região, enfim, porque ou eles fazem blends aí de uvas de diversas EVAs, eles não utilizam uma EVA, mas a Socol tinha uma variedade muito importante, mas bastante Pinot Noir também. Tinha GSM, Pinot Noir, Muller Turgot, aliás, bem legal, Pinot Gris, muito, muito bom. Nossa, até assim, ó, fui colocando asterisco, né, a gente vai fazendo isso. Então, Pinot Noir, tive alguns preferidos ali, Pinot Gris, realmente muito interessante, eles elaboram rosês também, então, é bem esse estilo, clima mais fresco, né, as uvas que a gente tradicionalmente encontra nessas regiões. E nessa vinícola, a gente fez uma harmonização com pepoca, né, Carol? Não, isso é muito legal. Não, e é bem isso, assim, também tem esse olhar um pouco mais, né, a Socol, como a Pathy falou, um pouco mais descontraído, né, o pessoal mais, uma vibe mais, né, mais descontraída, assim, mas, claro, super sérios, né, com relação à produção, tudo, mas algo assim mais, né, mais esse olhar mais descontraído, como estávamos comentando, né. Isso aí, então, nós harmonizamos um de, um, foi Pinot Gris de Dandy Hills, com a pipoca, acho que era de manteiga, né, alguma coisa assim, é de manteiga, e olhem, ah, eu não coloquei a foto aí, mas a gente tem uma, uma foto, para a gente ver como estava, em agosto, as uvas. Estão vendo que tem uma parte, já bem madura da uva, e a outra nem em fase de pintor, né, então, alguns grãos bem verdes ainda, nessa época. Então, é algo que, assim, muda completamente do que quando a gente chegou ali no Napa, como a Carol estava comentando. Depois, fomos para a Domaine Serene, que a gente fez aí, uma degustação incrível, de Pinot Noir. Pinot Noir, muitíssimo elegantes, assim, realmente, é um estilo meio borgonha, né, eu acho que lembrou muito, assim, dessa complexidade, nos mais envelhecidos, desse terciário, dessa alta acidez, então, bem, bem interessante, a maior parte de Willamette Valleys, de Willamette Valley, a gente degustou, alguns que eram blend, de, da EVA, daí, vamos pensar em sub-região, né, que está dentro de Willamette Valley, de Dundee Hills e Walla Walla, então, essa região que a gente tem, em Oregon e Washington, aí, né, como divisão, mas, principalmente, então, Dundee Hills e Willamette Valley, como um todo, e a gente degustou, também, alguns chardonnays, com passagem por madeira, assim, passagem por madeira, super, vou dizer assim, com alta acidez, mas com bastante intensidade, aromática e de sabor, e uma boa complexidade, então, assim, essa foi uma vinícola, que eu realmente, gostei, assim, dos vinhos, até de forma pessoal, eu gosto muito desses estilos, mas eles estavam realmente, assim, com muita qualidade, e a degustação foi mais formal, foi um pouquinho diferente, do que a gente fez nas outras, mas é interessante, quando a gente tem aquele momento, para sentar e degustar, e prestar atenção no produto, né, eu acho que essa foi uma vinícola, que a gente conseguiu fazer isso muito bem. Né, eu, de lá eu trouxe, né, o Evan State, tá, que é esse, é o vinho deles, ótimo mesmo, e, espetacular esse vinho, mas assim, de novo, estamos falando de um vinho mais premium, né, gente, estou falando de um vinho que a gente pagou 75 dólares, tá, então assim, comprado lá na vinícola, com um descontinho chorado ainda, né, então assim, de fato, são vinhos mais premium, não são vinhos baratos, né, nenhum deles, na verdade, foi, então assim, porque é uma região com vinhos mais premium, então isso é um detalhe, assim, e aí eu queria chamar a atenção, porque isso é uma coisa bem interessante, e quando tem a expressão, né, state, tem state ground, produced and bottled, né, então assim, quer dizer que as uvas foram produzidas, o vinho foi produzido, e o vinho foi engarrafado no local, né, então, porque se a gente pega, por exemplo, esse primeiro, né, da Nova Hill, por exemplo, que eu comprei lá em Pod Sound, mas as uvas eram de Colúmbia, não vem a expressão state, né, então é algo que às vezes a gente não entende no rótulo, então é algo que é um diferencial também para esse produto, então um produto, de fato, mais premium, né, excelente, foi uma experiência única, o lugar é maravilhoso, e é outro lugar que tu vê aquela sala do Wine Club, e tu pensa, eu queria entrar ali, né, tem alguma coisa especial aí naquela salinha, então de fato, eles são muito preparados, uma super mega loja, né, então assim, com vários, vários produtos, não só, e assim, o vinho é um dos produtos da loja, né, tem a camiseta da marca, tem a bolsa, tem não sei o que, nesse lugar, assim, eu fiquei de fato encantada, o quão eles são, assim, preparados, né, com essa questão do atendimento premium, não só com o vinho, mas com o atendimento, então eles vendem também esse atendimento, não é só o produto deles que é um produto mais caro, mas o serviço também que eles atendem é um serviço mais qualificado, né. É, isso faz toda a diferença quando a gente vai fazer uma degustação, né, tem alguém que consiga nos explicar sobre o terroir, sobre o produtor, porque não é só sobre si, é sobre como é a região, como é aquela EVA, o que que dá melhor ali, vamos dizer, de uva, qual que é o resultado que eles têm de safra-safra, qual que é a variação de safra-safra, quando a gente faz uma comparação entre safras e estilos, como a gente viu ali, e isso foi muito bem abordado, as salas de degustação são lindíssimas, então acho que Domaine Serene realmente é uma vinícola que não dá para deixar fora do roteiro. É, e assim, falando também, né, de uvas, dêem uma olhadinha como é que estavam as uvas, né, elas estavam, aqui é pinota, gente, assim, estavam verdes, né, então, de fato, isso é 19 de agosto, né, então, assim, a sua uva vai ficar pronta lá, né, esse final de setembro, né, então deve ter colhido agora há pouco, então, de fato, né, é um perfil, assim, de um clima mais frio, mais úmido, esse é o perfil desse, mas, mas, de fato, as uvas, os vinhos, assim, com uvas super maduras, né, então tu vê, assim, que é um lugar aonde vai amadurecer muito bem o Pinot, e vai trazer todo esse perfil de evolução que a gente conhece dentro dessa casta, né. Isso aí, depois fomos para Iola, Emity Hills, é uma outra região que vai plantar, uma EVA que vai plantar Pinot Noir e Chardonnay, ali o interessante são os solos vulcânicos, o Jury e o Neckia, e dentro da Iola a gente visitou só a Antica Terra, que na verdade tem vinhos de outras regiões, tá, não propriamente ali, mas está situada dentro dessa EVA, e depois o Qua Valley, que aí a gente vai comentar com vocês lá, mas que é a última vinícola que a gente visitou, que é a Bacela, então a gente tem aí três vinícolas que a gente visitou ainda nessa região, então a Antica Terra, que está dentro de Iola, então para lembrar aí, Pinot Noir e Chardonnay com solos vulcânicos, King State, que está dentro da EVA em geral, que é o Milamette Valley, e a Bacela, que está um pouco mais para baixo dentro de um Qua Valley, que daí a gente consegue já ter outras variedades, além de Pinot Noir e Chardonnay, como Merlot, se errar, mas eles plantam diversas, e vocês viram isso. Então, Antica Terra foi uma das vinícolas, eu acho que eu fiz uma dobradinha ali de um dia atrás do outro, das que eu mais gostei, né, porque a gente visitou o Domaine Serene, e no outro dia a gente foi direto para a Antica Terra. Antica Terra é uma viagem, assim, né, porque você entra ali dentro, é uma vinícola diferente, as pessoas estão se comportando meio de uma forma diferente do que em uma vinícola tradicional, está todo mundo mais zen, vamos dizer assim, né, calmo, querendo mostrar muito a relação do vinho com a arte, com algo mais natural, mais orgânico, e foi muito interessante essa visita, que foi outra também, que a gente conseguiu sentar e degustar com calma esses produtos, tinham pessoas super preparadas ali para nos receber também, então a gente conseguiu compreender bem, ali a gente fez uma degustação sensacional de chardonnay, acho que chardonnay é o grande auge dessa vinícola, a gente fez, a gente degustou três chardonnays, os três de Willamette Valley, mas de vinhedos distintos da mesma safra, então a gente conseguiu fazer a comparação de lote de vinhedo, assim, e o quanto isso muda com a mesma enóloga lá dentro, né, no mesmo processo de elaboração, o quanto a gente consegue notar essas nuances, assim, então, é algum, claro, a gente coloca isso muito em discussão, às vezes, quem gostou mais, quem que achou que o vinho tinha mais qualidade, enfim, tecnicamente falando, e era muito perceptível, e a gente degustou um vinho que era blend de uvas da Califórnia e do Oregon, e depois Pinot Noirs e Syrah, então foi uma degustação, assim, muito legal, a gente degustou muito 2020 e 2021, então era mais ou menos tudo dessas safras, e aí também, assim, uma pegada toda mais natural, vamos dizer, se vocês observarem, os rótulos, eles são poucos direcionados para o comercial, mas não simplesmente por ser atrativo, mas por demonstrar alguma coisa sobre aquele vinho no rótulo, então tem a arte ali também envolvida, enfim, uma proposta muito, muito bacana dessa vinícola. É, não, e é legal isso, assim, que a mesma parte falou, um olhar para a terra, né, tanto que chama antiga terra, né, mas um lugar, assim, para a conservação do meio ambiente, um olhar de como a gente retorna para o meio ambiente, o que a gente tira dele, né, esse olhar, assim, os rótulos, eles trazem esses elementos, então cada rótulo tem uma história que conta sobre um elemento da natureza que está presente de alguma forma em cada um dos elementos, né, então, assim, eu achei esse, principalmente esse olhar de, bom, como que nós vamos devolver para a terra o que a gente tira dela, né, então, fiz uma fala deles lá, né, e demonstra isso. É claro, né, gente, é uma vinícola boutique, é uma vinícola que produz pouco, é uma vinícola que tem esse olhar sobre uma produção ilimitada, né, e é premium, não porque, de fato, tem muita preocupação com relação à marca, mas porque produz pouco, né, então, é exatamente isso, então, ah, você vai conseguir comprar esse vinho aqui no Brasil? Não, não vai conseguir, né, é só comprando lá esse produto, então, é muito mais difícil, né, de a gente conseguir, mas é muito legal, como a Pathy falou, assim, as pessoas até usando, assim, um capacete iluminado, porque a produção da vinícola ficava em meia-luz, para não ter luz incidindo dentro da vinícola, então, um olhar mais zen, um cuidado com luz, com... Então, tudo isso, muito bacana esse olhar deles, assim, com relação à preocupação com o meio ambiente, né? É, e eles têm um rótulo tão diferente, que, claro, cada um traz um nome, ou de uma constelação, de um inseto, e a safra, isso é bem difícil a gente ver nos rótulos, né, a safra é escrita por extenso, na rótulo tem o número, mas no rótulo, na frente do rótulo, tá escrito por extenso. Então, é bem interessante, assim, como marca, como branding, assim, como estratégia, é bem legal também, porque eles conseguem demonstrar por meio dos rótulos e da proposta da experiência tudo o que eles estão fazendo, né, a Carol tá mostrando ali, ó. É, e o rótulo. 21. 21, tá vendo? E aqui, ó, é um Aguaforium, é um nome do vinho. E depois dali, então, nós fomos, deixa eu resgatar as fotos aqui, pra... Kingstate. 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 Essa nós fomos, assim, super bem recebidos, o pessoal super se dedicou a nos ensinar tudo sobre a vinícola. A gente não tinha, como a gente ia três vinícolas naquele dia, a gente passa o período que a gente vai ter pra cada visita, e naquele dia a gente não tinha tanto tempo assim. O que que eles fizeram? Usaram todo o tempo pra gente, tipo, conhecer a produtividade deles, planta industrial, adega e tudo, e a degustação a gente levou esses vinhos. Então, a gente pôde degustar todos nós depois juntos, mas a gente não fez a degustação na vinícola naquele momento. A gente visitou desde o laboratório, nós degustamos, na verdade, um espumante de Willamette Valley lá, um método tradicional, e bem clássico, o Chardonnay Pinot Noir, mas eles tinham uma pegada na vinícola divertida, assim, né? Vocês estão vendo, então, é aquelas vinícolas, tinha uma academia, inclusive, dentro da vinícola pros funcionários, bem de persona, muito grande, uma produtividade bem maior que a gente via ali, uma equipe muito grande, uma adega muito bonita, então, parecia um túnel, assim, adega, com um teto como catedral, assim, bem, bem bonito, área externa, magnífica, então, pra quem quer fazer no turismo, é uma visita incrível, a partir de loja, toda em madeira, assim, nossa, é um lugar muito, muito bonito, e nos arredores tem algumas pessoas sortudas que moram por ali, naquela região super bonita, então, a gente conseguia ver de longe, às vezes, alguma casinha, outra, assim, um lugar que, realmente, pra quem quer fazer no turismo, ficar lá sentado, tomando vinho, vai se dar muito bem, ali, a gente, enfim, conseguiu ver muito de produtividade de Pinot Noir, que é muito forte, então, são os vinhos ícones deles, a gente conseguiu ver desde o processo de rotulagem por ali, e eu acho que, assim, cara, o grande destaque do que a gente degustou, vai muito pra Pinot, né, de estilos diferentes de Pinot, inclusive, o estilo mais Novo Mundo, descontraído, e estilos mais clássicos, né, Exato, bem isso, tem brancos, Pinot Gris, muito Pinot Gris, né, a gente, inclusive, nos vinhos que a gente degustou, Pinot Gris, presente, bons Pinot Gris, bons Pinots também, né, e aí, diferente da, da Antica Terra, aqui uma produção um pouco maior, né, então, assim, a gente vê, então, daí, esse é um produto que, inclusive, é mais exportado, né, então, claro, de novo, nada vai ser gigantesco no Oregon, tá, gente, nada vai ser, né, o grande no Oregon, tudo é, é uma produção menor, entretanto, né, essa era uma vinícola um pouco maior, em termos de, de volume, né, diferente da Antica Terra, que era muito menos produzido, aqui, uma produção um pouquinho maior, né, então, até um volume maior de produção, maior área produtiva, eles têm muito vinhedo próprio, né, mas eles também recebem algumas de outras regiões, mas ao redor da vinícola, assim, muito essa questão dos vinhedos, né. Foi aí, depois dali, fomos direto para a Bacela, essa foi realmente uma imersão, porque, ai, gente, assim, a gente teve uma super aula de um pesquisador, né, Carol, foi realmente incrível, assim, uma das visitas que a gente mais conseguiu aproveitar e entender, a gente fez volta ali nos vinhedos, aqui a gente trouxe, ó, a foto da uva no vinhedo, aqui estava um pouquinho mais madura, só que, assim, eles trabalham muito com variedades espanholas, na verdade, a gente tem muitas variedades, né, Carol, eu até peguei a lista deles de vinho, vou citar algumas, Albarinho, Vioner, Dolceto, Graciano, Renache, Malbec, Sirá, Taná, Tempranilho, tem um estilo vinho do Porto também, muito agradável, então, assim, a gente conseguiu degustar muita coisa e conhecer muito com ele, e eu acho que essa foi uma oportunidade legal, assim, para finalizar Oregon, porque ele nos deu uma aula sobre o Oregon, então, a gente, claro, infelizmente já estava no final das nossas visitas no estado, mas a gente conseguiu ter uma noção melhor sobre tudo, e isso é muito legal quando a gente consegue fazer. É, e assim, a gente, claro, a gente está mais para baixo, né, a gente está quase chegando na Califórnia, então, por óbvio, né, a gente mais quente aqui, então, esse é um olhar que a gente precisa ter, né, do ponto de vista de localização, então, mais calor, mais incidência solar, nós estamos, não temos grandes altitudes, mas o que acontece muito aqui é amplitude térmica, e isso ele nos contou, assim, olha só, se vocês forem, por exemplo, para o, lá para, para a praia, né, forem para, para a costa, né, para o litoral, vocês vão ver que lá a temperatura é sempre mais baixa, né, aqui não, aqui a gente tem amplitude térmica, e para a uva isso é muito importante, então, por isso que amadurece bem essas uvas espanholas que ele tem aí, né, então, ele é um pesquisador, o nome dele é Greg Jones, né, um grande pesquisador, inclusive parceiro do Juliano aqui da Embrapa, né, quando tirei foto, mandei para ele, para o Juliano, que ficou super faceiro de encontrar, o Greg é um grande pesquisador, é um grande pesquisador da, né, tanto, é, piedi, então, assim, ele tem um pesquisador do Oregon, mas da vitivinicultura norte-americana, com certeza como um todo, e vem, né, quem começou tudo foi o pai dele, e aí depois ele, né, sai da universidade hoje, né, é claro, gente, que como pesquisador a gente nunca deixa de fazer pesquisa, né, isso acontece para vocês, né, então, ele segue fazendo pesquisas e implementando novas variedades, com novos estilos, com novos sistemas de condução em diferentes áreas, então, e assim, por mais que a gente veja o Oregon como uma região nova, porque a Pathy falou, né, começou lá em 1996, sim, do ponto de vista produtivo, sim, mas a gente tem um histórico, ele nos contou ali, vinhedos desde 1800, né, é claro que eu estou falando o quê? De novo, de uma região mais próxima da Califórnia, né, não estamos, então, assim, tão distante, né, como nós estávamos mais em Willamette, lá, mais ao norte, né, então, aqui é o sul, com esse perfil, e tendo um bom amadurecimento para essas castas tintas, que é importantíssimo, né, então, a gente fez, inclusive, fomos aos vinhedos, né, ele nos levou aos vinhedos, né, fomos com um tratorzinho dele lá, né, fomos até os vinhedos, nos apresentou, nos mostrou posição solar, vinhedos, né, onde começou, o que ele foi implantando, e depois a gente voltou para a sala de aula, né, porque de fato foi uma sala de aula, para conhecer mais sobre o Oregon, sobre essa região, né, que é a região sul do Oregon, com esse perfil. Bom, gente, hoje o que a gente queria passar para vocês era isso, porque, assim, a gente gostaria de falar muito mais por aqui, mas a gente tem um limite de tempo das nossas aulas, para não ficar muito cansativo para vocês também, mas, por favor, não esqueçam, não percam a próxima aula sobre Califórnia, tem coisas interessantíssimas, do tipo Dry Farm, de um exemplo maravilhoso, de uma visita exclusiva, que a gente conseguiu numa vinícola, que, assim, ninguém tem acesso, e a gente conseguiu fazer uma visita, que aprendemos demais lá. Tem duas vinícolas do Julgamento de Paris, então, né, muito importante para o mundo inteiro dos vinhos, e, principalmente, óbvio, né, para o vinho americano, mas continuem vendo, participando desse workshop, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar de ver, se ainda não são apaixonados pelos vinhos dos Estados Unidos, vocês serão, porque tem muita coisa legal mesmo por aqui. É, agradecer aí a presença de todos, e, claro, que a gente tem que comentar com vocês do que vem por aí ainda em ABS-RS, a gente recém fechou as duas turmas do ano aí, de sommelier presencial e online, então, né, 2024, não tem mais possibilidade para ninguém realizar o sonho aí de se tornar sommelier, a não ser quem já se inscreveu, mas quem ainda não quer fazer o curso, pode se tornar sócio para ir acompanhando as nossas masterclasses quinzenais, que temos de imersão no mundo dos vinhos. Então, professores da ABS-RS a cada 15 dias fazem uma aula bem completa, de duas horas aí, realmente bem aprofundadas sobre alguns temas, e que elas todas ficam gravadas. Então, também, além disso, das aulas, nós temos diversos benefícios de participação nos eventos, super desconto nos eventos, normalmente é 50% a menos do valor, né, Carol? Então, só ali você já paga a associação, a anuidade da associação, e também benefícios de descontos em lojas online, presencial, enfim, são diversos benefícios que a gente tem para sócios ABS-RS. Então, isso vocês podem fazer a qualquer momento. Os cursos de sommelier, em breve, a gente vai estar lançando as novas turmas, né? Talvez a Carol possa dar algum spoiler, não sei. É, nós estamos aí, então, como a Paty falou, com a nossa turma, são duas turmas para 2025, então, data para presencial, nós já temos, tá? Então, dia 21 de fevereiro, começa a nossa turma 21 da ABS, turma presencial 21, e a gente vai ter também, né, então, a online, provavelmente começando no início de março aí, de 2025, tá? Então, são duas turmas que começam já em 2025, lembrando que são, esse é um curso da ABS, é um curso completo, um curso que, ao final, você vai obter, né, a certificação de sommelier profissional, então, a gente não trabalha com módulos, é um curso completo, aonde você, além de uma imersão no mundo dos vinhos, do mundo, né, você também tem um olhar sobre outras bebidas, com uma ênfase muito forte em serviço, em enogastronomia, em mercado, então, pra você, de fato, ficar pronto pra atuar na sommelier, né, e isso é um destaque muito grande do nosso curso. Lembrando também que, se você, como a Pathy falou, né, se tornar nosso sócio, de imediato já tem benefícios, e depois, claro, benefícios de desconto nos cursos também, mas se você é proprietário de um restaurante, de uma loja, de uma vinícola, e tá aqui assistindo a gente, de uma importadora, né, também nos chame, né, aí a gente tem opção de sócios para as empresas também, e aí esses sócios, eles têm desconto também nos nossos cursos, né, bem como a gente faz parcerias pra divulgar o negócio, e também promover, através, né, por meio dessas empresas, benefícios aos nossos sócios. Então, fazendo esse, sendo esse elo de ligação entre o sócio, né, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, e esse é o papel da ABS também. E destaque, né, que faz parte dessa nossa parceria com as empresas também, as masterclasses presenciais, tá, gente? E aí, para o mês de novembro, aí temos, com certeza, já duas masterclasses, uma será sobre esse tema que nós estamos falando aqui hoje, sobre vinhos dos Estados Unidos, Então, não percam, né, não percam a oportunidade de se tornarem sócios e receberem todas as informações de primeira, né, de fato, né, de primeira mão aí, para poderem, porque são turmas super reduzidas, né, poucas vagas, e você que é nosso sócio, claro, né, vai ter privilégio na hora da inscrição. Então, né, lembrar que são momentos aí para a gente poder confraternizar também, nos conhecermos e podermos fazer trocas com os nossos sócios. E a gente não pode deixar de comentar por aqui para vocês irem se programando que, início de dezembro, nós temos a nossa premiação ao BSRS e o leilão do vinho Chimas. Então, assim, todo mundo que já conhece esse vinho ou que já ouviu falar nos pergunta como é que a gente faz para comprar esse vinho? Só no leilão da BSRS. Então, é um vinho elaborado em parceria com diversas vinícolas e enólogos e enólogas que se dedicam a fazer esse corte conosco. Esse corte está pronto, né, Carol? A gente já fez a degustação. E o Chimas Novo 2024 está vindo por aí. E a gente vai leiloar ele num evento no dia 13 de dezembro, né? Estou certa. Exato. E nesse mesmo dia a gente vai fazer a premiação. Então, daqui aos dias a gente já abre a votação da premiação de restaurante, vinícolas do setor para que a gente possa como certeza valorizar essas pessoas que trabalham com vinho dentro do estado do Rio Grande do Sul especialmente que é onde nós estamos situados. Exato. Então, né, não percam a oportunidade de novo de estarem próximos da gente. Esse ano, né, o Chimas é um projeto que a gente se enche de orgulho porque é fazer o bem através do vinho. O vinho já faz bem a todas as pessoas que bebem, né, mas a gente poder fazer o bem a outras pessoas por meio dele e não tem preço. Acho que é algo que a gente se orgulha muito. Um projeto que é inspirado, né, numa história que vem da França, né, de um... Onde se faz, então, por meio de leilão também, né, doações. E esse ano a gente vai estar beneficiando uma instituição que é vinculada, então, à reconstrução do nosso estado, né. A gente vem com esse olhar, com esse cuidado desde as enchentes aonde nós já fizemos os nossos leilões e doamos aí, né, através do vinho também vários milhares de reais aí para as pessoas poderem reconstruir suas histórias e nós vamos seguir nesse propósito também com o Chimas. Então, se atentem à oportunidade de poder levar para casa um vinho único, né. Esses dias a Dani me perguntava assim aonde eu compro? Eu falei, não compra, né. Então, é um vinho que a gente não compra a gente e é muito legal porque no último evento que é essa foto que está aqui uma pessoa me disse assim eu vou levar para casa uma caixa de vinho e ainda vou fazer bem para alguém. Isso não pode ser, né, não tem coisa melhor do que isso. Então, de fato, é um projeto muito legal. Não percam essa oportunidade, né, de estar conosco presencialmente ou também esse ano nós teremos, né, então a opção dos lances online que também é uma oportunidade mesmo que você não possa estar presencial de adquirir esse produto, né. Isso aí, 100% dessa verba arrecadada com leilão é diretamente encaminhada para essa entidade beneficiada, né. A gente em breve vai divulgar qual vai ser essa entidade mas sempre todo esse pagamento aí desses vinhos leiluados vão diretamente para essas instituições. Então, a gente se dedica muito a fazer um trabalho muito sério em relação a isso porque esse é o nosso objetivo, né, premiar quem trabalha com vinho no estado e também poder fazer o bem para muitas pessoas ainda mais nesse ano que a gente precisou tanto que a gente já conseguiu arrecadar mais de 100 mil reais e agora, né, esperamos aí conseguir um bom valor também para continuar tentando ajudar essas pessoas a reconstruírem as suas vidas. Exato. Isso aí, gente. Então, agradecemos muito a participação de vocês. Contem conosco, nos sigam aí nas redes sociais isabes.rs Estamos sempre disponíveis aí para qualquer sugestão demanda que vocês tenham de conteúdos porque a gente está sempre produzindo algum conteúdo por aqui e também se inscrevam no nosso canal do YouTube para que vocês possam também receber aí as notificações, né, ativar o sininho para receberem as notificações que toda semana a gente traz um vídeo novo por aqui. Tá, é isso aí, gente. Não percam as oportunidades. A gente está sempre aqui trazendo novidades para vocês, né, e como é legal a gente poder compartilhar essa experiência que a gente teve e levar cada vez mais conhecimento. Muito obrigada. Obrigada, Pati, pela parceria. Obrigada, Carol, pela parceria. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.